Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é vaginismo. Você já escutou falar sobre isso? Sobre esse assunto? Alguma amiga já comentou com você que tem dificuldade na penetração ou que está se relacionando, está casada, está namorando e não consegue ter uma atividade sexual com penetração? Você já escutou falar sobre isso? Hoje nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Olá, eu sou a Carla Pereira, fisioterapeuta, doutora e mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Cá de São Paulo e fisioterapeuta aqui da Clínica Mantelli. E nós vamos retomar os nossos vídeos para esse ano de 2021 falando sobre vaginismo. Bom, vamos lá então. O vaginismo nada mais é do que a contração involuntária da musculatura do terço distal da vagina. O que é isso, Carla? Bom, aqui nós vamos ter, tá? A vulva, nós temos os grandes lábios, pequenos lábios, mas internamente, o clitóris aqui, e nós vamos ter o canal da vagina, tá? Então, o terço distal seria aqui mais na entradinha da vagina, tá? Então, é uma contração involuntária. O que acontece? A mulher simplesmente contrai essa musculatura ao redor e não consegue que haja a penetração. Mas, Carla, isso é normal? Isso é muito comum entre as mulheres. Mas, essa mulher tem controle sobre isso? Ela faz isso porque ela quer ou é totalmente sem a vontade dela? Gente, ela não tem controle sobre isso? É uma contração involuntária. Ela simplesmente não consegue relaxar essa musculatura. Não consegue relaxar ao ponto que esse pênis possa penetrar ou adentrar a essa vagina, tá? O vaginismo, ele chega, está prevalente hoje em dia, em torno de 12,5% das mulheres que têm atividade sexual. E até também, 15% dos casamentos aí, não consumados. O que é isso? Casamentos que estão em andamento, só que ainda não conseguiram ter relação sexual com penetração. Só que não se fala sobre isso, infelizmente. Então, é mais comum do que a gente pensa. E a mulher, ela se sente muito mal com relação a isso. Porque ela fala, está faltando alguma coisa. Ou ela se sente como se ela fosse anormal. Mas, ela não é anormal. O que a gente precisa passar para a mulher é que ela tem uma dificuldade de relaxar essa musculatura e tem tratamento para isso, a gente sabe. Para ficar um pouco mais claro sobre a definição do vaginismo, O que acontece, então? Na tentativa da penetração do pênis, a mulher faz o quê? Ela simplesmente, ela contrai essa musculatura de uma forma involuntária, sem o controle dela. Então, ela contrai de uma forma que impede a entrada do pênis, né? E até mesmo a entrada de um absorvente interno. Ela não consegue relaxar para poder penetrar ou para colocar até um absorvente interno ou o dedo. Ela tem dificuldade de fazer exame ginecológico. Então, isso é muito comum, tá? Então, gente, para deixar bem claro, a mulher não tem controle. Não é que ela está fazendo isso de propósito. Ela não consegue controlar essa contração. Isso é totalmente involuntário. Está fora do controle dela, tá? E a gente consegue tratar isso sim. Você tem que procurar uma médica, né? Normalmente, a ginecologista. Para ela poder identificar a sua disfunção sexual. Que é considerada uma disfunção sexual, o vaginismo. E indicar o profissional que possa melhor te tratar. Hoje, nós sabemos que as causas do vaginismo, nós temos vários fatores que podem levar às causas do vaginismo. Desde uma violência, um abuso na infância, até uma violência psicológica. Nós temos vários fatores que podem levar à causa do vaginismo. Agora, o tratamento, a gente já está muito bem definido que o tratamento de nível A, de indicação mesmo, que vai curar o vaginismo, é a fisioterapia pélvica. Então, se você conhece alguém ou se você passa por essa dificuldade, procure um profissional especializado. Porque não é normal, mas é comum encontrarmos mulheres dentro das suas relações afetivas, independente da sua orientação sexual. É normal, mulheres dentro das suas relações de 15 anos, 20 anos, falam, mas Carla, isso é verdade? Sim, a gente recebe no consultório, é muito comum, casais onde estão juntos há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, e estão com essa dificuldade da penetração. E muitas vezes a mulher chega falando para a gente, Carla, você precisa salvar meu casamento. Ou, eu quero engravidar de uma forma normal. O que é isso? Com penetração, né? Então, se você conhece alguém, se você passa por isso, procure um profissional especializado para poder fazer a melhor orientação, o melhor tratamento para você ou para quem você conhece, tá bom? Então, está aí o vaginismo e até o próximo vídeo para a gente poder conversar, tá bom? Um beijo e um grande 2021 para vocês, que seja de muita paz, muito sucesso, muita saúde, que é importante, e vamos continuar aí trazendo informações para vocês, tá bom?